Em Tuiutaba, a população pode conseguir remédios até 70% mais baratos, é isso mesmo. Mas pouca gente conhece e usufrui dos benefícios da farmácia popular. Ao todo, cerca de 100 medicamentos são disponibilizados pela rede, mas tem muita gente pagando caro por desconhecer a existência do programa que foi criado pelo governo federal. Funcionando em Tuiutaba desde 2009, a farmácia ajuda a aposentada Maria de Jesus Cavalcante a economizar. Quantos medicamentos que você busca aqui na farmácia popular? Eu busco um diurético, um para pressão e outro para o corosserol. Se fosse comprar esses remédios nas farmácias convencionais e sem a receita ou com a receita, pagaria quanto? Hoje, se fosse para mim pagar os remédios que eu compro aqui, eu pagaria 200 reais. E aqui paga quanto? Aqui eu pago 5, 6 reais no remédio do corosserol. Remédios que combatem e controlam pressão arterial, diabetes e asma são distribuídos de graça à população. A grande maioria tem desconto de até 90%. A procura é frequente, mas o que se espera é que mais pessoas tomem conhecimento e recebam também o benefício. O secretário de saúde, Evandro Tomé, confirma. Vale tanto receita de médico particular como as fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. E não há necessidade que essa pessoa seja atendida em rede pública, pode ser em hospital particular. Desde que leve a receita, ela vai ser atendida.